Olá! O vídeo de hoje é de um shampoo para alisar os cabelos em casa, sem química. Então, para você que gosta de cabelos lisos, preste atenção nesta receita. Você vai precisar de um recipiente vazio como este. Pode ser de vidro, de plástico, qualquer potinho. Eu prefiro esse porque tem a boca larga e fica fácil para trabalhar. E ele tem 100ml. Primeiro, coloque uma colher de sopa de glicerina. Uma colher de chá, está vendo? Isso aqui é de café. Uma colher de chá de vinagre de maçã. Pode ser qualquer vinagre de maçã que você tiver em casa. Uma colher de chá de bicarbonato. 50 ml de shampoo. Pode ser qualquer shampoo que você tiver em casa. 50 ml. Como esse potinho é de 100ml, então vou colocar meio de shampoo. E 50 ml de leite de coco. Pode ser qualquer leite de coco. Se você quiser fazer em casa natural, pode fazer. Se quiser comprar em vidro. Como aqui só falta 50 ml, está fácil a medida. Misture. Este é o seu shampoo para alisar os cabelos, feito em casa. Fácil de fazer, tá? E conserve esse shampoo dentro da geladeira. Pode ficar na geladeira até 40 dias. E use duas a três vezes a semana. Use como você usa o seu em casa, normal. Deixe ele agir nos cabelos de 3 a 5 minutinhos. Você enxagou o cabelo, pode usar o seu creme, seu condicionador, normalmente. E secar da maneira que você quiser. Com o secador ou naturalmente. Ok? Tá aí, então, a minha dica de hoje pra você. Shampoo para alisar o cabelo, feito em casa, naturalmente. Você mesmo fazendo o seu shampoo. E com certeza, aí, com duas a três semanas, você vai ter excelente resultado. Seu cabelo ficando liso, naturalmente. Ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.